Galo, Galo Galo, Galo 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 de estreias, por alguns que conhecem bem o Atlético, como o Carlos do Ricadinho. É, jogar lá é muito difícil, como você falou, ele está no estado da vitória. A nossa equipe também vai no estado da vitória. Nós tivemos no modo de ver com a São Paulo merecendo o estado da vitória. Então, acho que o Atlético ensinou o campeonato brasileiro deste ano, ele espera fazer com que os resultados aconteçam. A gente sabe que fora de casa, se tomar fora de casa é importantíssimo. Então, uma vitória vai ser fundamental para nós. Nós temos também para ir para lá para buscar uma vitória. Ô Rafael, você que estou aí em jogo contra o São Paulo, e apesar da derrota o time saiu após o vídeo. Em jogos como esse, brasileiro, em jogos difíceis, é melhor o apoio incondicional da torcida ou sair com os três pontos? Sim. O jogo terminou de uma maneira onde a torcida reconheceu o bom futebol, a gente criou todos os jogadores se dedicando bastante. Eu acho que é melhor os três pontos, né? O campeonato, esse tipo, somar, é muito importante, mas a torcida fez um papel muito bonito, a gente está muito satisfeito com isso, e a gente espera que nos próximos reúdos estejam assim. O campeonato, no momento de ascensão, Rafael, entrar no time, surpresa, quando a equipe para essa forma, para você é pior ou melhor? Pegar o grupo já, mais ou menos, o sistema definido, ou tem aquele compromisso de entrar no mesmo nível do jogo? Claro, mas é melhor você entrar na equipe, quando a equipe está abrindo as escadas, está jogando bom futebol, com certeza, o jogador, um pouco mais seguro dentro do campo, sabendo que a equipe está, por exemplo, está no bom futebol. Bom, aqui, o caminho é esse, a gente espera poder estar fazendo um bom jogo com o baixo companheiro, e a gente sabe também qual é a equipe que o Dorival Tambor vai colocar, né? Claro, se eu estiver no jogo, vou procurar para ver uma marca. Pô, Rafael, 10 de abril, foi sua última partida, são dois meses aí sem atuar, inclusive você fora, trabalha nesse relacionado em vários jogos. E assumir essa posição, justamente, foi um momento com a Tético, para buscar o ponto 3 fora de casa, porque perdeu para o São Paulo pode se tornar mais complicado? Olha, o Dorival sempre deixou bem claro onde um grupo que está, um grupo grande, um grupo de jogadores de qualidade, onde tem partidas que vai acabar não sendo relacionadas com outro jogador que talvez tenha até a posição de estar na equipe, e num próximo jogo você pode aparecer como titular ou ir num banco de reservas, então tem que estar preparado, treinando firme, eu espero poder estar fazendo um bom futebol, e a oportunidade aparece assim e tem que estar preparado. Rafael, o Dorival já falou com vocês, você vai para o jogo mesmo? Não, 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 não definiu a equipe, acho que amanhã deve passar alguma coisa pelo encosto que a gente fizemos um treino ali agora de posse de bola, então, como eu falei, espero poder, se for utilizado, fazer o meu melhor. Rafael, e caso você seja confirmado na lateral, pegar pela frente o Jordan, que é um atacante ali, que com esse bem trabalhou com ele aqui, é uma preocupação a mais. Com certeza, com sua velocidade, durador forte, está normalmente bom, espero poder estar anulando ali com o nosso sistema do atletivo, para que ele não possa ter espaço para jogar, a gente sabe que ele é perigoso, é um ponto forte do equipe do Bahia, e para a gente se preocupar muito com isso. Galô, Galô!